De seguida, vamos proceder à homenagem aos colaboradores do Instituto Politécnico de Beja que completam 25 anos de serviço ao serviço do IP Beja e que passo a chamar ao palco Anabella Fonseca Fátima Pereira Isabel Guerreiro Não devemos conseguir estar presente? Vamos continuar. João Dias Maria Ides Maria Maria Ides Maria Maria Margarida Paulino Marta Malone Sandra Margarida Aplausos Aplausos Vamos ainda prestar em homenagem à professora Maria Clara Ides e à professora Sandra Lopes que não puderam estar presentes. Aplausos 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 Aplausos